Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Nelore Cometa, genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Bem-vindo, bem-vindo, estamos iniciando Terra Pecuária de quinta-feira. Para começar a edição de hoje, vamos até a Kidauana, no Mato Grosso do Sul, onde Isa bateu um papo super especial com Flávio Sandin, da genética aditiva. Confira. Tanta beleza que nos faz olhar essa propriedade e pensar, que privilégio! O paredão da serra, em contraste com a mata preservada, faz o gado ser a cereja do bolo, nos apresentando a cria de fêmeas, que na terceira gestação, são trazidas para essa relva, onde enfrentam muitas dificuldades, demonstrando por que a genética aditiva se tornou o plantel que mais vende sêmen de Nelore no mundo. Só em 2020, a gente vendeu quase um milhão de doses de sêmen através das centrais, praticamente para todos os estados do Brasil. Então, a gente fica muito orgulhoso disso, de estar tendo essa importância no Nelore, na pecuária de corte, e isso se deve que a seleção, desde sempre, fez as medições muito bem feitas, fez a identificação adequada dos animais superiores para serem multiplicados, né? Então, isso traz extrema satisfação para a gente. E lá se vão nove anos, desde que a fazenda relva passou a integrar o projeto da genética aditiva. E, Flávio, o que chama muito a atenção nessa propriedade é que ela é realmente uma realidade do que os pecuaristas do Brasil enfrentam, né? Esse calor, a gente está na sombra, mas é uma lua aqui de uns 40 graus. A gente fala que aqui, né, Isa, o sistema é rústico, né? E, realmente, é um ambiente muito diferente, né? Aqui a gente tem muito desafio. É desafio de pastos um pouco mais sujos, desafios que uma fazenda normal, qualquer fazenda de cria normal, tem. Então, realmente, quando o animal sai daqui e ele é superior, ele se apresenta perante o grupo dele, é um animal diferente. Dentro do projeto, qual que é a importância da relva? A relva, com certeza, é muito importante em todo o processo. É onde que a vaca, ela emprenha pela sua paria terceira cria e vem pra cá, logo depois da sua desmama do segundo biseiro. Ela vem pra cá e fica o resto da vida dela. Ela pode ser ou não tirada como doadora, mas ela permanece na fazenda. Então, aqui as vacas são um tratamento muito simples. Então, a partir do momento que elas vêm pra cá, o fornecimento é só a parte mineral, mineral e pasto. Então, os bezerros não têm clipe, as vacas não têm ração. É um sistema que qualquer pecuarista do Brasil tem, né? É pasto mais sal mineral. A equipe é muito preparada pra lidar com o bem-estar desses animais. A gente percebe que as fêmeas são extremamente mansas, em temperamento sem um tipo de reação, sem animais reativos. E isso é muito importante também dentro da seleção, né? Dentro da seleção, a gente já tem um trabalho pra temperamento, né? E a gente tem aqui uma pessoa responsável, que realmente é responsável. Porque ele tem um tratamento, um carinho pelos animais muito diferente. É o que proporciona esse manejo, né? A gente tava ali agora mexendo com os bezerros, você não vê um grito, você não vê ninguém falando nada, um pedaço de pau, nada. Simplesmente é o seu corpo que vai indicar pra onde o animal tem que ir, né? E como esses animais se sentem muito confortáveis com os colaboradores, então isso fica fácil, né? Você vê, eles vão pra onde o colaborador quer e os animais vão. Então esse manejo junto com o temperamento faz a relva pra nós, no nosso sistema, ser muito especial, né? Uma coisa que eu aprendi no tempo que eu tenho aí já vivenciando essas experiências dos projetos de pecuária é que quando você vai na maternidade, você vê que as vacas estão com o escório corporal evidente, os bezerros estão pesados, bem criados, isso é sinônimo de que a gente tem eficiência, né? E aqui a gente viu isso, né, Flávio? Aqui a gente tá desmamando a bezerrada agora, você vê o tanto de bezerro que passa acima de 300 quilos. E quando vem aqui nas visitas técnicas, o pessoal se assusta um pouco, sabe? Ele vem, espera chegar aqui, vê uma bezerrada razoável, ele chega aqui, vê uma bezerrada linda, uma vacada com escório corporal muito bom. E isso traz um resultado final interessante, né? Esses animais se sobressaindo lá na frente, nas últimas avaliações, e a gente vê que esse sistema que a gente tem hoje aqui, reflete não só dentro de todo o nosso setor de cria, mas também lá no nosso cliente. Porque esses animais são adaptados em um lugar muito rústico. Então, se ele for para o norte e ao sul do país, ele vai se adaptar muito bem. É um negócio que os nossos clientes falam muito. Os touros de vocês chegaram na propriedade e não sentiram nada, bem dizer. A gente manda muito tour para o Pantanal, para todas as regiões do Brasil, né? Em diferentes climas, né? E diferentes também em sistema de produção. Então, desde o mais rústico até o mais sofisticado, esses animais, como passam por um processo muito simples na sua cria e na sua recria, eles vão ter um sucesso muito grande lá na frente, num produto final que é para o nosso cliente, para produzir bezerro de qualidade. E já podemos ter um tiro a gosto da Safra 2020, demonstrando a preocupação que o criatório tem, que vai além da qualidade, buscando oferecer ao mercado variabilidade genética. O que a gente já pode esperar desses bezerros aí? Que a gente já vê que eles já estão preparadíssimos para a próxima fase, a de recria, né? A gente tem muita novidade para o mercado o ano que vem. Esse ano o pessoal vai ver a tourada, que vai para o leilão, e o ano que vem é o que a gente quer, que uma safra supera a outra. Isso que a gente está tendo. Essa safra que a gente tem aqui, ela está superior geneticamente, em termos de pedigree, em termos de avaliação, e também a gente viu hoje que é acima de peso, né? Então isso ajuda todinho o processo para a gente entregar esse material genético e fazer o resultado acontecer dentro da fazenda do produtor. Para mais informações sobre essa genética consagrada mundialmente, é só acessar o portal de vendas que está aparecendo aqui na sua telinha. Em intervalo, já já estou de volta com mais Terra Pecuária. Fica por aí, ok? Nesta estação de monta, utilize em sua vacada Reprodutores Sindicastil. Resultados comprovados em abates técnicos e pelos programas PMGZ Forte e Leite. Sindicastil, fonte genética do melhoramento da raça Sindic na carne e no leite. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Felipe Cury, da fazenda Porangaba, desse grande criatório da raça Sindic, que está preparando um leilão para o dia 26, hein, gente? Muito obrigada pela parceria e participação. E tem mais bate-papo chegando à nossa telinha. Vamos conferir uma prosa sobre o primoroso trabalho da nova vitrine, que possui um projeto com as raças Caracu e Sindic. Olha aí! Música Um projeto que nos ensina, de fato, o que é uma pecuária sustentável e eficiente, quando falamos em carne vermelha de qualidade. As formas de se chegar até esse resultado? Pois bem, isso encontramos de distintas maneiras na Fazenda Nova Vitrine, em Guia Lopes da Laguna, no MS. Um lugar que se destaca na produção de bezerros, de genética Caracu e genética Sindic. A Fazenda Nova Vitrine é uma parceira muito antiga do terra pecuária. E claro que a gente tinha que vir aqui em mais um ano, bater um papo, falar sobre esse projeto, que é referência. Há 30 anos, o Leucádio, o Valdeli e a família trabalham com o Caracu. E essa raça ajudou muito esse projeto se tornar referência na produção de bezerros. Valdeli, de 30 anos para cá, o Caracu tem mostrado uma evolução muito grande dentro da fazenda, né? Olha, Isa, é um prazer receber o terra pecuária. O prazer é nosso, o trabalho de vocês é lindo. A gente vê o tanto que vocês cooperam para o crescimento da pecuária. Então a gente não poderia deixar de ficar de fora por mais um ano. Aí, falando de Caracu, são 30 anos. A gente já viu de tudo, muita coisa acontecer durante os 30 anos. A gente teve que mudar várias vezes o diretriz do projeto, porque a pecuária foi mudando. Uma hora era um tipo de animal, outra hora era um outro tipo de animal. E a gente veio tentando acompanhar essa evolução junto com a pecuária para a gente fornecer animais que realmente fossem melhoradores. E hoje a gente tem um diferencial, né? Porque você já tem uma genética que pessoas vêm até aqui para buscar esses animais para produzir genética, né? Hoje nós temos a felicidade de vender, fornecer genética para o Brasil inteiro. Isso incentiva a gente a cada vez ter que fazer melhor. O bezerro, ele dita muito como é que o mercado está realmente em termos de valorização. E os bezerros de vocês sempre tiveram uma valorização acima da média de mercado, né, Valdir? Qual foi o segredo, a receita para isso? Faz 10 anos que a gente resolveu fazer o produto F1 no Caracu para mostrar o que realmente a raça produz. E tem um ganho aí em torno de 15% a 20%. Os animais, principalmente os machos, que foram comercializados no ano passado, eles vão ser abatidos nesse ano em torno de 20 meses com mais de 20 arrobas, em torno de 21 arrobas. É uma terminação em confinamento. Tanto é que o mesmo comprador cliente do ano passado voltou e comprou a produção. Hoje vocês estão atuando aí com o Cindy P.O. e o Cindy Mocho. Como que foi a adaptação da raça aqui, Valdir? O Cindy, assim, entrou quando meu pai começou, foi para fazer o tricrose. A gente pegou, como diz, um trabalho já mais pronto, porque tem criadores que já trabalharam muito para chegar onde está. Então você comprou uma genética já bem avançada. E agora tem um convite para você que quer fazer negócios com touros P.O. 100% avaliados de uma seleção com 37 anos de história. Quer saber? Olha aí. Gostaria de convidar todos os amigos e criadores que estão nos assistindo para que no dia 30 de maio nos acompanhassem durante a realização do oitavo leilão da Água Tecora Cangaiá. Vocês poderão acompanhar até as lentes do AgroCanal às 13 horas do horário do Mato Grosso. Serão acertados 100 touros. Para mais informações, acesse o site do Ricardo Nicolau ou pelo aplicativo. Bacana, né, gente? Mas eu vou ficando por aqui. É, acabou, passou voando. Beijo enorme para você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Terra Pecuária Tchau, tchau.